Mais um milagre de Cristo registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos dá uma importante lição para o mundo cristão de hoje em dia, onde pessoas correm atrás de milagres, mas não querem a salvação, não querem compromisso com Deus, com Cristo, querem apenas a bênção, apenas o milagre. Mateus, capítulo 8, versos 1 a 4. Ora, descendo dentro da montanha, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso se aproximou de Cristo e disse, Senhor, se quiseres, podes me purificar. A lepra na época era uma doença terrível. E Jesus, estendendo a mão, tocou no homem e disse, eu quero, seja limpo. E imediatamente o homem ficou limpo da sua lepra, curou. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Curioso, Jesus cura uma pessoa e diz a ele, não diga nada a ninguém. Meus queridos irmãos, a verdadeira religião não é propaganda. A verdadeira religião de Cristo não chama as pessoas para um milagre. A verdadeira religião significa o grande milagre de transformação do caráter. Hoje em dia, basta você olhar em mundo afora. Quantos líderes estão só buscando propagandear e divulgar e chamar as pessoas para si, por meio de milagres. Muitos falsos milagres, milagres arranjados. Observe bem, enquanto Cristo curava e dizia para as pessoas, não fale nada para ninguém. Deus hoje te chama também, para um compromisso de fé com Deus, sem alardear, sem propagandear. Pense nisso, o testemunho das escrituras é muito, é muito maior do que muitas pessoas acham hoje. Qual religião você segue? A da propaganda? A da vida fácil? A dos milagres? Ou de um verdadeiro encontro com Cristo? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Até a próxima.